Mídia Gamer, onde você encontra tudo em jogos em mídia digital. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, trazendo para vocês mais um vídeo de vigor, cara. Estamos aqui com vigor, onde estamos mostrando para vocês o novo jogo da Microsoft de sobrevivência após um apocalipse, no caso de radiação químico, acabou sendo desfeito a sociedade, a população mundial. E a gente vive em uma shelter onde ela é livre de recursos, livre de radiação, onde temos que fazer o que? Ir no servidor, buscar recursos e voltar. Eu vou mostrar para vocês algumas dicas. Logicamente que o Tio Metralha está jogando bastante o jogo, mas não ainda o suficiente para ser pró, tá? Deixa eu ver aqui. Olha só, eu consigo mudar ela para o level mais alto? Acho que sim, cara. Deixa eu ver um negócio. Bom, vocês vão entrar na sua shelter, tá? Vão vir aqui atrás e coletar madeira. Sempre e toda vez que você entrar, você vem aqui e coleta madeira, tá? Para você ter recursos para estar trabalhando em cima da sua base, melhorando essas coisas e tal. A estética, eu não sei se ela vai modificando conforme você vai upando ela, que no caso seria aqui, ó. Está vendo, ó? Aqui, ó. Está vendo que tem um pontinho ali, ó? Tipo, como se fosse atualizando? Seria, no caso, as madeiras que estão sendo coletadas, tá? Aqui, se eu apertar aqui, ó, eu não consigo mudar. Eu estou apertando o A para me mudar, ó. Não sei se vocês estão vendo. Eu estou apertando o A e não consigo mudar a minha shelter, né? Não consigo dar um up nela. Por quê? Porque eu preciso pular ela para o level 2 aqui, ó. Nessa parte aqui, que no caso seria eu fazer tipo uma workbench, né? Mais melhorada. E, no caso, essa workbench, ela iria me fazer um craft 1% mais rápido, como vocês estão vendo aí, tá? Então, para mim conseguir isso, eu preciso reparar a minha shelter um level acima. Aqui, no caso, eu preciso de 4 mil materiais, tá? 4 mil materiais para estar conseguindo fazer isso daí. Como que eu faço isso? Entrando nos servidores, tá? Vamos lá. Eu estou sem bala, sem nada. Eu só vou levar uma... Eu só vou levar uma faca. E você quer jogar esse jogo, antes que eu me esqueça. Se você quer jogar esse jogo, ganhar esse jogo e jogar de boa, vai seguindo a gente no Mixer. Link na descrição. Por que seguir a gente no Mixer? Porque você seguindo a gente no Mixer, você vai ter acesso a esse jogo maravilhoso, tá? Deixa eu ver aqui. Olha, eu consegui essa baioneta aqui. E eu tenho outra faca aqui que eu consigo craftar. Deixa eu ver quantos materiais eu vou usar. Eu vou usar 100 materiais. É, possa ser que eu perca ela, mano. Mas eu vou cafetar. Olha lá, eu vou gastar 100 materiais. Vocês podem ver, ó. Gastei. Olha lá, foi de 2.730... Estava com 2.839. Foi para 2.739, tá? Essa daqui é a faca mais básica. Como eu tenho a blueprint dela, eu fico de boa, tá? Essa faca está aqui, ó. Nosso inventário. E aqui no mapa, você clicando aqui no mapa, Você consegue viajar para os mapas que temos disponíveis. No caso, tem esse gelo e tem esse trilho do trem aqui que eu vou entrar nele agora. O jogo, ele se consiste num sistema de sobrevivência, né? Como eu havia dito. PVP. E existe a possibilidade de também não ter o PVP. Como assim, minha tarde. Então, eu não sou obrigado a lutar contra os players, não. Mas você tem que desviar das balas. Então, basicamente, você tem sim que matar os caras. Ou fugir. Que no caso, é muito bom você fugir também. Porque ainda o jogo, como ele falta um pouco de optimização, Você consegue estar fugindo de boa, tá? Como assim? Você consegue pegar e correr, ó. Fazer igual eu estou fazendo aqui, ó. Correr, pulando e esquivando das balas. Só que... Os servidores, galera. Os servidores, eles são lá dos Estados Unidos. Não existe servidores aqui na América ainda pra gente. Então, o que que acontece? Temos desvantagem, sim. Muitos lags, muitos bugs. Só que, mano. Eles vão optimizar o jogo. E eu tô gostando. Tô falando de algumas coisas que tem no jogo. Porque muita gente tava reclamando pra mim nos vídeos. Metralha, o jogo tá tendo lag, Metralha. O jogo tá tendo problema, Metralha. O jogo é isso, Metralha. O jogo é aquilo, Metralha. Mano, o jogo tá em preview ainda. Ele tem muitas atualizações. Foi mesmo a coisa do Ark, quando o Ark começou. Lembra? Quando o Ark tava em preview? Quantos bugs. Nossa, quantas reclamações. Quantas situações que os players ficaram frustrados. E hoje, continuam frustrados. Tô brincando, galera. Hoje o jogo está bem melhor. Bem mais optimizado. Com menos bugs. Então, vamos dar um tempo ao tempo. Vamos esperar as correções, as atualizações virem. Aonde conseguiremos vários jogos aí pra vocês estarem jogando, tá? E é o seguinte, galera. Eu quero que vocês coloquem uma coisa na cabeça. Quer ganhar esse jogo? Vai seguir no Mixer. Nossa meta é 500 seguidores pra gente estar sorteando 3 case do jogo, tá? A hora que a gente for sortear essas 3 case, eu vou estar fazendo em live. Lembrando que você precisa estar online pra estar ganhando essas case, tá? Você entrou online, chegou, comentou, você vai estar ganhando essa case, mano. Você vai estar ganhando essa case maravilhosa aí desse jogo do Vigor, cara. E lembrando que a gente conseguiu aí essas 5 case devido à Bohemia Interactive. Olha lá, tá preparando pro server. Demora um pouco. Demora em torno de uns 2 a 3 minutos. Mas vale a pena, cara, esperar a hora. Agora a gente vai entrar no servidor. E lembrando, galera. Por que que eu só fui com uma faca? Muitas pessoas perguntaram pra mim. Ah, vai com metralhadora. Vai com isso, vai com aquilo. O que você levar, você perde lá no server. Sim. Você chegou lá. Levou a metralhadora. Levou um... Que nem eu perdi uma 12. Uma 12 top. Ela é aquela 12 de 2 tiros, tá ligado? Cano longo. Mano, a 12 era o cramunhão. Ela pegava, metia a bala pra tudo quanto é lado. E isso daí facilitava a nossa vida. Porque era um tiro na cabeça e um no corpo. O Loco metralhadora, dois tiros pra matar o cara? Eu acho que é devido a gente não ter a vantagem dos servidores, cara. Então isso daí traz desvantagens pra gente, mano. É a mesma coisa, os gringos tentarem jogar aqui no nosso servidor, nas Américas aqui. Eles vão ter um delay muito grande. Bom, esse mapa eu não conheço. É a primeira vez que estou trazendo ao canal. A área vermelha daqui a pouco vai aparecer. A área vermelha funciona da seguinte forma. A área vermelha não é a área de radiação, como eu havia dito em alguns vídeos. A área vermelha é a área onde vai cair o drop, mano. E aqui, ó. Já tô com a faca. Olha lá. Já estamos com a faca. A área vermelha aqui. Terá um sistema aqui e outro aqui. Eu, particularmente, acho mais fácil estar vindo aqui, ó. Então eu já vou marcar aqui. E neste momento que eu nasci aqui, possa ser que nascem players junto com a gente, cara. Ó, tô conseguindo. O que mais é importante, galera, é que você entrou no servidor, você consegue itens à vontade, tá? Pô, metralhadora, sério? Sério. Mas tem que lutear, cara. E olha o sistema da neve, cara, caindo no corpo do personagem. E se eu morrer aqui, mano, eu só perco a faca. E os itens que eu luteei. Por isso que eu falo pra vocês, não vale a pena vir com arma, não vale a pena vir maquinado, tá ligado? Eu só quero itens. Eu venho, pego meus itens. E vamos embora. Vai ser assim que vai funcionar. Se eu tiver muito loot, eu não vou ir atrás do drop. Lembrando que o drop, ele é bom pra tá liberando brew e prints, né? Você consegue tá liberando brew e prints. Você consegue tá liberando faca, arma, as coisas novas, tá? Então é bom pegar. E eu fico meio atento, cara, porque o barulho, né, do cara andando parece um cavalo trotando, mano. Então isso daí é muito bom. Olha lá, consegui uma arma. Sem balas, né? Deixa eu ver aqui. Não, não é pra usar não, mano. Olha lá, sem balas. No caso não vai me servir pra nada, então eu vou botar pra faca. Tô com a faca. Boa, estou com a faca na mão e vamos looteando, galera. O importante é o loot. Não há mais. Se eu conseguir alguma... Opa, bala pra arma? Não. Sem balas pra arma, por enquanto, pessoal. Alguém entrou aqui? É sério? Porque os armários estão abertos? Não, não pode ser, né, mano? Bom, aqui não tem nada, então vamos sair. Vamos voltar para fora. E uma das principais coisas que aconteceu, cara, bugou o sistema de... Da facada. Como é o cimetralho? Eu tô dando facada agora, neste momento. Só que não tá aparecendo pra vocês, correto? O pessoal, eles foram todos pra área... Pra área vermelha, cara. Pode ter certeza. Eles tão tudo esperando ali a área vermelha aparecer. Mas tá indo na área vermelha. Cara, eu tô aqui molhando. Meu filho tá se matando ali pra pegar um negócio ali, cara. Olha quanto item eu peguei. Então é isso que tá importando pra mim agora. Eu não tô nem muito afim de pegar o drop por enquanto, cara. Eu marquei lá, mas qualquer coisa eu nem vou. Deixa eu ver. Não tem nenhum player atrás, sossegado. Olha a sistemática da neve caindo no nosso personagem, cara. Dá uma olhada nisso, mano. Eu tô achando muito top isso daí. O jogo, ele tem potencial, sim. E vai ter potencial. Ouvi rumores que será um Battle Royale um pouco mais focado no PvP mais violento. Como assim? Eles tão pensando em abranger... Tipo, melhorar o tamanho do mapa, né? Eles tão pensando em melhorar o tamanho... Nossa, mano. Tô conseguindo muito item. Eu nem vou atrás de coisa, não. Só vou pegar os recursos aqui e vou sair fora. Porque essa é a sistemática do jogo, entende? Quanto mais itens você coletar... Melhor pra você. Quanto mais você coletar, melhora a sua shelter, melhora a tua base. E você só vai conseguindo o sistema de crafting mais rápido. Sistema de blueprint e assim por diante. Lógico, as blueprint, elas só são coletáveis a partir dos drops. Ah, metral, sem drop não consegue blueprint? Não. Infelizmente, não. Eu até queria que fosse diferente, mas não é. Consegui mais quatro gasolina. Tô precisando de muita gasolina. Deixa eu abrir o mapa. Eu estou perto aqui, cara. Eu poderia muito bem vazar pra cá, mano. Eu vou ao contrário. Por quê, metralha? Porque é o seguinte. Eu não quero pegar a... Eu não quero pegar... A... O drop. Por quê? Por que eu não quero pegar o drop? Porque se eu for lá no drop, eu vou morrer e vou perder todo esse loot. E eu tô precisando de itens. Então a dica é o seguinte. Se você quiser primeiramente lootear um pouco, loote um pouco. Pega itens. Farma bastante. Depois que você conseguir todos os itens que você necessita, volta pra tua shelter. Leva os itens. Aí depois você vem aí e pega... Mano, você é louco, velho. Você viu o cara lá na frente? Você viu o cara lá na frente, mano? O cara tava vindo aqui. E eu não posso morrer pra ele, mano. O cara tentou atirar em mim. Não conseguiu. Ele perdeu o foco. Ele se escondeu. Porque ele sabe que... O jogo em si... Tá complicado. Ele tá atrás de mim. Eu tô ouvindo os passos dele. Olha lá. Ele vai atrás da... Ele vai atrás da... Como é que chama? Do drop. Ele vai atrás do drop e eu vou fora do drop, cara. Eu não quero saber, não. Eu quero levar esses itens pra minha base, cara. São muitos itens, cara. Vocês viram. Meu inventário tá cheio. Não compensa eu perder. Isso daí é... No caso, não que eu não queira participar do PVP, cara. É que é muito item, ó. Vocês podem ver. Eu tô pegando gasolina. Tô pegando item. Melhores lugares pra formar. Carros, tá? E essas casinhas vermelhas. Não sei o que que tem nessas casinhas vermelhas. Essa aqui não abre, cara. Opa. Mano, eu acho que eu vou direto pra lá. Porque... Ó. A hora que sumiu o drop, mano. Nós temos alguns minutos pra tá saindo fora. Sumiu o drop e corre, mano. Por quê? Porque a radiação, ela começa a matar você. Faca, né? Que tava aqui. Eu vou só lutear essa casa aqui e vou sair fora, mano. Não tem nada. Aqui também não tem nada. Opa, aqui tem. Bom, vocês viram que o meu inventário está cheio. E eu vou partir fora daqui. Esse mapa eu gostei, galera. Porque esse mapa, ele é novo, cara. Deixa eu ver onde é que eu estou. É, mano. Eu vou correr pra lá mesmo. Se vocês começarem a ouvir um barulho de radiação, como no Rust, como outros tipos de jogos, eu recomendo você correr, cara. Porque senão tu morre. E eu vou correr agora. Eu vou voltar pra base. Ou tem um carro aqui. Eu vou lutear esse carro. Vocês viram lá na frente, né? O problema é o que que tá acontecendo muito nesse jogo, mano. Tem muita gente que tá fazendo sacanagem. Como assim, metralha? O pessoal tá vindo. Tá fazendo o sistema aí de esperar. Pra você chegar na parte onde é o save, né? Pra você chegar. Aí você chega lá e o cara te mata. Simples. Isso daí não é bacana, cara. Eu não sei se é por aqui mesmo, mas eu vou ir por aqui mesmo. Só não posso morrer, mano. Ah, é o save ali, ó. Tá vendo? Ali, ali é o save. Deixa eu ver se tem alguma coisa pra lutear aqui. Não, não tem, mano. Eu vou voltar, tá? Eu vou voltar depois. Provavelmente, o pessoal que está luteando aí, ó. Normalmente aqui seria um ótimo lugar, mano. Pra esperar o pessoal, ó. Pronto. Apertou ali. Já era. Você sai do server, tá? Agora, o que que eu faço? Eu vou retorno minha base, né? Retorno meu shelter, né? E eu vou mostrar pra vocês o que acontece lá dentro agora. Agora, o que acontece? Eu tenho todos os materiais. Nós estávamos com 2.739 materiais recolhidos, né? Vamos ver quanto que a gente recolheu. Porque o meu intuito agora é melhorar a nossa shelter, tá? Eu preciso fazer um sistema pra melhorar ela e colocar também o sistema de blueprint. Deixa eu ver aqui. Bom, olha lá. 2.700 e pouco. Não aumentou muita coisa, não, cara. Não aumentou nada, se for avaliar, né? Deixa eu ver aqui. Passa base. Não conseguimos o loot, né? Nós conseguimos mais balas, né? No caso, balas, medicamentos e assim por diante. Então, quer dizer, provavelmente, galera, se você conseguir pegar o sistema lá do drop, fica melhor, né? Você consegue mais itens, consegue mais blueprint e eu preciso conseguir muito item mesmo. Eu preciso dar uma melhorada na base, ver se, tipo, muda, né? Porque, tipo assim, olha, tá toda destelhada, toda lascada. Eu quero ver até que ponto, se ela, tipo assim, você melhorou. Ou pôr ela, se ela muda aí o telhado, alguma coisa do gênero, né? Mas isso eu vou deixar pra um próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de acompanhar no Mixer. Link na descrição. 500 follow. A gente vai tá fazendo o sorteio aí de 3 cases do jogo completo, né? Muitas pessoas falaram, vai lá no Ruby do Xbox Insider, pega o jogo lá e joga, porque tá de graça. Não tá de graça. Já era, acabou esse tempo. Você tem que comprar o jogo sim. Se você baixou, vai aparecer lá. Você não tem esse jogo, tem que comprar. Então, os espertinhos lá, que comentaram no vídeo lá, dizendo Ah, Metália, não precisa seguir você, não. É só pegar de graça. Não dá pra pegar de graça. Então, já sabe, né? Like, favorita, se inscreve no canal de Metália. O canal do Mixer ainda na descrição. Se inscreve, segue a gente no Mixer, cara. Senão, você não vai ganhar, beleza? Então, junto é nóis. Valeu, Metália, ganhou com mais vídeo pra vocês. E aí E aí